Começou, não começou, vai começar, hein? Começou, começou, cara. Começou, começou, cara. Começou, começou. 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 Começou, conheço você, mano. Conheço você. Começou. Começou, começou. 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 Ainda coisa é nada. Não vou falar. Não vou pagar um cheeseburger. Um beijo na bunda. Na bunda é pior ainda. Na bunda é bom. Vem quem? 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 Falar com vocês. Esparamuça de duas pessoas. Se puder até enxergar mais coisa aqui, pá. Se quiser. Sim. Se quiser. É. Ui. E aí. Pegar os fãs. Tá muito melhor. Pessoal, pessoal. Tem problema não. Pode ficar lá. Grava todo mundo aqui. Sual. Vamos lá. Pode ficar falando, cara. Isso também. Não tem problema não. Pode ser acaim, não. Não se acaim, pode falar. Não se acaim, não. Cara, você tá brilhando o bagulho aqui. O bagulho tá... Puta merda! P981 lá fora, mano. Que porra é essa, mano? Aí o Felipe mandou pra vocês botarem pra quebrar aqui. Nossa, mas quebrar não é mais. Não é mais. Não é mais. Não, samba, samba. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E... Quer passar pra próxima música, já? Tem o que aí até agora? Tem foguinho do argentino, cara. É foguinho vocês, cara. Mano, você tá brilhando, cara. Mano, você tá tipo... Não, não, não. Não, não. Agora que você tá suave. Tipo assim, mas... Você fora daí, você não brilha, tá ligado? Você daí tá brilhando. Sei lá. Eu sou um homem. Eu sou um iluminado. Vou iluminar. Aí, ó. Ele pediu pra tocar Make Me Match. Como você adivinou o que era essa? Júlia. Bom, Make Me Match, na verdade, ficou... Pra dar uma introduzida pro pessoal. Tipo assim, o Felipe, que tá pedindo a música, ele conhece a Taus, porque ele é entusiasta da banda e, tipo, a gente já chegou a tocar essa música com ele. Tanto que ele fez até uma versão alternativa pra música. E ele fez uma chave maior, né? De acorde. Tipo, eu não sei que a música é em acordes... Alguns acordes menores, né? E, tipo, ele fez a versão feliz da música, tá ligado? E... Mas é uma música que a gente ainda não lançou. É pelo segundo projeto de EP. Tipo, uau. Totalmente bem distante, tá ligado? É ter a nossa ideia de mostrarmos as músicas que foram feitas, né? Tipo, no caso, agora tem esse processo de EP. São três músicas, são três faixas, né? São, dentre elas, as que caracterizam o estilo da banda. Porém, tem as outras músicas que vieram antes. Que as mais antigas, que nem essa aqui, a Make Me Magic. Sim. Ela... Todas essas músicas, ela tem um feeling que a banda tinha. Que agora nós estamos tentando evoluir mais. Sim. Se você... Nós estamos fazendo esse projeto de EP, né? Se você for ver quando lançar todas, todas as músicas têm uma rítmica diferente, um sentimento diferente. E cada uma tem, tipo, uma fase da banda, digamos assim. Uma fase mais iniciante, uma outra fase que estava iniciante, só que intermediária, e agora, tipo, a última que está iniciante e intermediária um pouco mais. É isso aí. Um novo que dá um novo que ele pediu. Um novo que eu tenho aqui em média. Aí, ó. Ele falou assim, ó, entendi. Com o tempo, vocês foram variando. Sim. É isso. Com o tempo, as coisas foram variadas, foram variadas, e adquirimos mais experiência. Então, é isso que nós estamos propondo pra vocês. Cara, você está muito estranho, bicho. Porque até parado, você está brilhando, mano. De nada. É isso aí. Ele falou, cada música tem uma intensidade diferente. Sim. É isso, Felipe. Espera aí. Dá uma boa zerada aí. Faz um som aí pra você. O Iago já se foi, já. Ficou pra saudade. Ficou puto com o Tchê, cara. Ficou puto com o Tchê, cara. Agora não respondeu. Ele está... Pô, Felipe. Ele deve estar prestando atenção no Cauê que está brilhando, mano. Fala aí. Você está com o som, Felipe. Você queria escutar. Você está com o Tchê. Dá pra escutar de boa, mano. Ele falou que a live está bugando um pouco. Tipo, é porque é o brilho do Cauê, cara. Tipo, é isso aí, mano. Não, não. Por que você está brilhando? O bagulho faz você, mano. Porque o bagulho está foda aí. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É isso aí, cara. É isso aí, cara. É isso aí, cara. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Mas enfim Se eu, por exemplo Se tivessem vídeos Do começo da carreira do Nirvana Do Slipknot Do Linkin Park, Sister of Down São bandas que eu curto, tá ligado? Eu ia assistir com certeza Na verdade até tem alguns vídeos no YouTube E acho essas raridades o máximo Pra ver como que a banda era Antes de passar por um processo de gravação profissional Como que era o som dos caras Como que foi a evolução, de onde vem as inspirações Tipo assim, isso pode parecer muito desinteressante Pra pessoas que É desinteressante pra pessoas que não tem interesse Mas pra quem tem, vai afim do cara Que nem tem os fãs aí de Justin Bieber, de BTS Que os caras, se o cara Cortar um fio de cabelo, eles vão querer O fio de cabelo ali pra guardar de milíquia Então tipo Eu acho que Pra quem aprecia, são quem for Apreciar ainda os fãs que a gente for alcançar No futuro Eu acho que isso vai ficar como uma boa recordação Tanto pra nós, quanto pra eles Tá ligado? Olha que isso daí também é parte das nossas vidas Tá ligado? Tipo é O que fazemos Não só fazemos pra Algo tipo profissional Mas é mais uma Realização pessoal Tá ligado? Tipo sempre foi algo Pelo menos eu e o Jurandir E o Vitor tinha em mente Tipo Caramba Certo? No momento da escola Eu falei Ah, toca uma guitarra pro Jurandir O Jurandir falou Toca uma baixa Nem toca Nem toca Com um olho pra cara do outro E fala E se, mano? E se nós Fizer alguma coisa louca Tá ligado? Então é isso É uma coisa Tá ligado? Única Nossa Nossa É uma coisa que Nos aproxima Como seres humanos Tá ligado? Tipo A música é isso daí Tá ligado? É algo que é Além da Da sonoridade Mas espiritualidade Tá ligado? Tá ligado? Foda Agora É uma coisa que é filósofo O cara já tá transcendendo ali Já Tá brilhando No bagulho Aí o Felipe pediu pra vocês tocarem A Dunsday Que ele queria muito ouvir Ele falou assim Eu acompanhei muito dessas fases De vocês No final As coisas vão se ajeitando Onde vocês estão fluindo muito bem Evoluindo É porque tá sem a bateria Então, Felipão Infelizmente Porque como a gente tá sem o Mano Vitão Não vai ser aquele bagulho lá Tá ligado? Não vai ser aquele Tchau 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 O que é isso? 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 O que eu acho que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? de estudo da minha sala, da faculdade, que ele se chama, o nome artístico dele é Votes MC, ele vai estar nessa coletânea também, já falei com ele e a pretensão é de lançar até o meio desse ano, por volta de junho ou a setembro, mais ou menos não tem data ainda certinha porque como a gente está com a cabeça focada muito no EP ainda não tem como ainda definir um dia específico mas já estamos falando com os artistas e tal e assim que as coisas estiverem organizadas, a gente vai divulgar no Insta, no Face e o vídeo vai estar lá, a coletânea completa no Youtube e fiquem espertos aí, ligados nos nossos meios de comunicação que logo mais, vem uma avalanche de novidade aí aproveita até o meio desse ano pelo menos, porque é IP novo, é coletânea, é novos canais, novas parcerias já aproveita e é isso agora vamos finalizar logo essa live aqui totalmente improvisada e agora mais uma coisa inédita e improvisada vamos fazer uma linha de bateria na real essa live toda foi improvisada exatamente mas parece que foi combinado está muito certinha, tá ligado? sim parece até que a gente pensou no que a gente ia falar mas não pensou não pensou não pensou esse cara não tem roteiro pode aumentar é isso, cara agora é chivada pode aumentar a gente vamos fazer um ó Obrigado. 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 Tá gravando aí. É isso. Eu tô conseguindo fechar a live. Eu vou botar os dedos no fundo. Eu já apertei os dedos no fundo. Já tem a jeitinha aqui, ó. Dá a mão no Jurandir.